A Indonésia é um país muçulmano. No entanto, 80% da população de Bali pratica o hinduísmo. A ilha é repleta de templos. Em todos os cantinhos que você olha, tem uma estátua e oferendas ali para aquele personagem, para aquele Deus. Me chama muito a atenção que todos os dias encontramos na frente das residências ou dos estabelecimentos comerciais uma pequena oferenda. Me fez pensar o que isso significa e o que nós estamos oferecendo ao mundo e a quem. P alright, people cheesy oil piscina Road vídeos que estou gravando aqui em Bali, com as coisas que têm me chamado a atenção dessa cultura tão diferente da nossa. Uma delas é isso que acabei de falar, todos os dias a gente anda pela rua de manhãzinha e vemos as pessoas colocando uma pequena oferenda na frente das casas, dos altares, das lojas, em toda parte. Todos os dias a gente vê gente pelas ruas numa espécie de procissão indo para o templo e todos os dias tem cerimônias. É muito impressionante como essa religiosidade é parte desse povo e aí me fez pensar em como a gente faz a mesma coisa. Será que a gente faz essas oferendas também? Eu não vejo muito no Brasil a gente colocando um pratinho com comida, com incenso, com flores, isso nem todo mundo faz. Algumas pessoas fazem sim, algumas pessoas acendem uma vela ou acendem um incenso nessa intenção de oferenda para um santo protetor, para o seu anjo da guarda, para algo que você gosta. Mas na minha meditação o que eu realmente pensei é que a gente faz essa oferenda em tudo o que faz, não só nesse momentinho em que você está ali acendendo uma vela, colocando uma florzinha. A gente oferece o nosso tempo, a gente oferece o nosso pensamento, a gente oferece nossa atenção em tudo e isso é uma oferenda. A gente está entregando parte da gente mesmo para o mundo todo o tempo. Então a minha reflexão é para a gente colocar atenção nisso. Quando você entrega algo para o mundo, você entrega com que intenção? É uma intenção que leva a sua consciência ao ego, a sua personalidade, aonde não vai te conduzir a lugar nenhum ou é uma intenção que te conduz à expansão da consciência, a um processo espiritual expandido? Para onde que está indo? Então você pode sim colocar essa atenção, essa dedicação e oferecer sua energia, oferecer o seu sorriso, oferecer aquilo que está acontecendo naquele momento ao sagrado e ao divino e sacralizar a sua vida toda, o tempo todo. Isso muda completamente a vibração, a frequência do que você está fazendo e a atração de coisas para a sua vida. Então vamos lá. Você pode conduzir a sua atenção fazendo compras no shopping center, completamente a personalidade ao ego. Estou aqui comprando essa roupinha, estou aqui curtindo uma coisa pelo ego, porque eu quero ser melhor, porque eu quero aparecer mais, porque eu quero ter essa roupa da moda. Ou você pode fazer exatamente a mesma coisa com outra intenção e energia. Na intenção de, ah, eu vou comprar esse colarzinho aqui, porque eu estou habitando o templo da minha alma e esse templo merece ser bonito e agradável e harmonioso. É simplesmente um modo de você colocar intenção e energia em alguma coisa. Então vamos fazer sim as nossas oferendas ao espírito, ao sagrado. E se você não quer usar essas palavras, faça a oferenda à paz, ao amor, ao perdão, à concórdia e a tudo que é bom. Porque o que a gente está fazendo nesse mundo é oferecer parte de nós mesmos para o bem de si mesmo e para o bem de quem está à sua volta. E se você está curtindo aqui a nossa série de Bali e o canal, te convido a assinar o canal, acionar o sininho de notificação, curtir o nosso vídeo e deixa aqui o seu comentário para a gente ficar mais pertinho. Eu sempre respondo todo mundo. Um beijo! Tchau, tchau.